Música Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quarta-feira. Confira um balanço com um resumo de tudo o que foi destaque na sessão de ontem. A retomada da atividade delegada foi um dos principais assuntos abordados na tribuna durante a 54ª sessão do ano. Os vereadores destacaram a importância de reforçar a segurança pública na cidade para evitar a incidência de crimes. Outros temas de destaque foram as discussões sobre o projeto que prevê mudanças na taxa do IPTU na cidade e a criação do programa Cidade em Movimento nas Academias ao Ar Livre. Os vereadores também comentaram a visita do ministro da Saúde, que anunciou recursos para a cidade, e citaram a construção de novas creches em São José. Cerca de 250 documentos que estavam na pauta de votação foram discutidos e aprovados. Quatro requerimentos de autoria da vereadora Amélia Naomi sofreram destaque e foram rejeitados. Eles pediam informações sobre o programa Planta Popular, sobre ações realizadas na área da saúde e sobre o funcionamento de radares em São José e o número de multas de trânsito aplicadas na cidade. A sessão na íntegra você encontra no nosso canal do YouTube. Se você está procurando emprego aqui em São José, veja as vagas disponíveis no PAT. É a nossa Agenda de Serviços. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para babá, costureira, cozinheiro, cuidador de idosos e fisioterapeuta. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. As mais diferentes questões que envolvem os problemas da sociedade contemporânea serão a base de uma discussão de um programa inovador que deve ser criado nas escolas municipais de São José. A proposta prevista em um projeto aprovado pela Câmara pretende simular com os alunos as discussões de comitês diplomáticos. As salas de aula das escolas públicas de São José poderão se tornar um centro de debates internacional. E os autores serão os próprios estudantes que vão representar líderes de Estado de todo o mundo. Essa é a proposta do programa Simulação, criado por um projeto de lei aprovado aqui na Câmara. O objetivo do programa, como o próprio nome já diz, é simular nas escolas o ambiente de comitês diplomáticos, como o da ONU, por exemplo. Segundo o autor do projeto, o vereador Fernando Petite, é uma oportunidade de discutir assuntos das mais diferentes áreas, como saúde, educação, meio ambiente e diplomacia. De acordo com o projeto de lei, todas as atividades do programa serão extracurriculares e irão ocorrer a cada dois anos. Como resultado, será construído um modelo de estudo para estimular nas escolas capacidades como diálogo, retórica, tomada de decisão e soluções de conflitos. Entre os assuntos que devem ser discutidos pelo programa estão sociedade, economia, população e raça, política, meio ambiente, guerra, fome, educação, além de outras discussões que envolvem assuntos internacionais da sociedade contemporânea. Segundo a justificativa do projeto, o programa Simulação é uma ferramenta muito importante na formação do aluno, tanto no âmbito escolar como pessoal, uma vez que remete aos estudantes, noções de organização e trabalho em equipe, além de estudos sobre atualidades que ajudam na preparação para o Enem. Fique agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira. A tarde desta quarta-feira deve ser de céu claro com poucas nuvens e sem probabilidade de chuva. A máxima alcança os 31 graus, mínima 15. Na quinta-feira o sol também deve aparecer entre poucas nuvens durante todo o dia. Não deve chover. A máxima chega aos 30 graus, mínima 15. Esse foi o nosso Boletim de Notícias. Até a próxima!